Maringá, ela teria sido sequestrada e levada para a zona rural. Ricardo Freitas traz os detalhes dessa história que nós trouxemos ontem, aqui no finalzinho do Cidade Alerta. Ricardo? A mulher foi atendida no hospital universitário. Ela chegou ao local com sinais de violência sexual. A guarda municipal foi acionada. A vítima foi ouvida e diz que mora numa pensão, e foi estuprada logo pela manhã. A mulher, que é diarista, diz que saiu de casa por volta das 6 horas da manhã para ir trabalhar na Zona 7, aqui em Maringá. Afirmou ainda que pegou carona com um morador do bairro e no meio do trajeto começou a perceber que havia algo estranho. A mulher falou que foi xingada e levada à força para um matagal. No local, foi estuprada e agredida. Chegou a ter um dos braços lesionados. O autor ainda levou o celular da vítima. Com muita dificuldade, ela conseguiu pedir ajuda e chegou aqui ao HU. A vítima deu informações importantes à polícia, as características do autor, e também informou que ele utilizava uma caminhonete branca. A delegacia da mulher aqui de Maringá investiga o caso.